Salve, salve pessoal aqui é o Amozetas e mais um vídeo de Warframe e no vídeo de hoje é o vídeo que o pessoal já pediu algumas vezes eu vou só reciclar o vídeo né, porque esse vídeo na verdade já tem no canal uma versão dele e as cores são as mesmas só mudou um pouco as armaduras e a ciandana que eu tenho usado, tá? Então é sobre o meu Fashion Frame, não vou apresentar todas as skins que eu uso mas vou só comentar sobre as cores, sobre as armaduras, os anexos, sobre a ciandana e fica aí como só apresentação mesmo tem uma galera que pede, como diz a comunidade, o verdadeiro Endgame do Warframe está no seu Fashion Frame, está na beleza do seu personagem afinal disso daí se você vai ganhar ou perder não importa, o importante é você estar bonito, não é mesmo? então comentando primeiro sobre as cores né, o padrão de cores que eu uso, voltei a usar, é o meu principal, é preto e laranja e o laranja nessas partes metálicas como é possível ver aqui no acabamento dessa skin do Harrow ele torna-se dourado né, tem um efeito bem diferente se você olhar do que o tecido normalzão mesmo como está aqui na base da Repala, tá? Então tem dois estilos de Fashion Frame que eu uso, tá? um tem sido esse conjunto que eu vou mostrar, primeiro vou mostrar as cores, acho melhor né, comentar sobre as cores então a cor preta gente, eu uso essa cor aqui debaixo da paleta do Stalker, não dá pra ver mas é a última cor, o último tijolinho aqui da paleta de cores Fumaça, beleza? porque a minha cara está bem na frente agora que eu notei é a última cor, é o preto padrão, beleza? está marcado uma outra cor preta aqui porque é a cor que eu uso na Repala ela é um preto não tão escuro né, não tão... é puxado já pra um tom de cinza, bem escuro mas é pra poder ver um pouquinho dos detalhes da Repala, as ondinhas que tem porque na Repala tem algumas marcações que cores escuras você perde, beleza? então, pra todos os efeitos, pra todo Fashion Frame é o preto mais escuro da cor da paleta do Stalker que eu tenho beleza? e o que mais dá confusão na verdade é o laranja tá? o laranja que eu uso, vocês podem reparar aqui no Harrow neste Harrow está usando esta cor aqui ó tá? é paleta de cores do Dia das Bruxas existem versões diferentes dessa paleta de cores tem algumas paletas de cores que ele está invertido mas gira em torno desses dois tons aqui, tá? então aí fica a cargo de cada um eu uso os dois tons de laranja, beleza? pra vocês terem uma ideia aqui, deixa eu puxar aonde vai mudar a parte metálica dele é essa aqui mesmo é só pra vocês terem uma noção não tem tanta diferença aqui na tonalidade beleza? então basicamente essas coisas que eu uso tá? a combinação delas depende da skin a única coisa que eu tento garantir sem que seja no Excalibur e no Chroma é que a energia fique cor de laranja beleza? porque efeitos de Warframe e tudo a parte luminosa nesse caso aqui o Harrow está usando a Skin Grax dele tá? questão dos anexos anexos? bom esse Fashion Frame aqui eu uso o peitoral Pakal que é do conjunto do Stalker o conjunto do Pakal mesmo do Run-Hal presente do Run-Hal e as ombreiras eu uso desse Rive Elite que foi uma série de armaduras lançadas na época do Lonaro tá? então eu uso tanto as ombreiras as caneleiras não vai dar pra ver direito nesse Fashion Frame mas eu também uso as caneleiras do Rive Elite e agora tem a efêmera por enquanto eu só tenho uma efêmera tá? e tem sido essa de rastro de gelo mas se conseguir a do Stalker eu acho que a do Stalker deve ser a mais maneira pra gente conseguir usar beleza? então nesse Fashion Frame eu uso o peitoral Pakal do conjunto do Run-Hal e ombreiras e caneleiras ali da Rive Elite beleza? preto da paleta de cor de fumaça do Stalker e o laranja do Dia das Bruxas tá? nesse Fashion Frame eu uso a Ciandana da Tenogen beleza? que é a Repala lembrando que essa Ciandana ela tá disponível no PC se você joga pelo Steam se você não joga pelo Steam acho que nem aparece os itens da Tenogen ok? e no Xbox One e Playstation 4 eu acho que eu não sei se a Tenogen já chegou no Nintendo Switch tá? não tenho certeza beleza? então eu uso a Repala tá? como Ciandana neste conjunto de Fashion Frame beleza? e por exemplo no Hero eu acho que fica bem maneiro com essa Ciandana eu tô substituindo ela em alguns casos pro meu outro estilo aqui de de Fashion Frame deixa eu ver se o Scalibur tá com ela já ainda não a gente pode colocar agora eu tenho substituído a Repala em alguns casos pela Ciandana Dex né por conta de em alguns momentos algumas missões por exemplo o combate da Orbital né a beneficiária e também a a digníssima exploradora a Repala atrapalha pra caramba às vezes tira muito a visualização com com alguns Warframes que ficam planando também usando Artwing é uma desgraça enfim então outra Ciandana que eu acho bem bonito bem bonita né é a Ciandana No Chalidex que é a Ciandana de aniversário tá então essa daqui é outra tô usando a mesma combinação de cores e aqui fica nítida a diferença né quando aplicado numa superfície metálica como fica o tom de laranja e numa superfície qualquer e com um tom diferente né então esse dourado vem da mesma cor que vocês estão vendo aplicada no resto do corpo do Scalibur tá são as mesmas cores que eu mostrei pra vocês e uma alternativa que eu tô usando atualmente é o peitoral da Tenocon 2019 que eu acho bem maneiro as ombreiras da 2019 eu não gostei tá esse sistema essa aparência das ombreiras da Tenocon 2019 eu achei meio bizarro como ela tá formada ela tá muito tipo quebra muito a harmonia das curvas do frame sabe não tem um orframezinho que se encaixe nessa direção né eu pessoalmente não gostei beleza então eu uso as ombreiras da 2018 que eu acho que são ombreiras maneiras e uso as caneleiras sim da 2019 já que a caneleira da 2018 essa asinha pro lado aqui eu também acho bem bizarro então caneleiras aqui da 2019 tá peitoral da Tenocon 2019 ombreiras da Tenocon 2018 e peitoral e pernas quer dizer a caneleira da 2019 também certo com a sendana no chale no chale dex que é a sendana de aniversário todo mundo vai ter acesso ok então esses são os acessórios essas são as sendanas que eu uso tá na questão de regalia ali o que eu acabo usando é o brasão do meu clã deste lado tô usando este brasão aqui do do baruqtir né o secara do baruqtir deste outro lado aqui no escálibur conforme eu falei o escálibur e o croma são os warframes que não obedecem muito as minhas cores por conta das habilidades cromáticas deles tá então tô usando preto no caso da energia do escálibur e aqui o brasão o brasão posterior eu costumo usar um brasão de sindicato pra upar e por simpatia pra tentar chamar o lobo do evento eu tenho usado o do lobo em alguns warframes tá mas normalmente é o brasão de sindicato e nem coloco aparentemente aqui né eu baixo o alfa dele bota uma energia que ele vai sumir é só pra ganhar o bônus mesmo de sindicato tá e na parte da frente eu não costumo não tenho usado mais essa parte visual beleza então é isso tá são os dois sets de anexos armaduras e ciandanas que eu tenho usado no warframe as cores é o preto da paleta de cores fumaça e o laranja do dia das bruxas e é isso então é um vídeo que vocês tinham pedido é um vídeo que eu reciclei porque as cores que eu falei as cores são as mesmas mudou um pouquinho a questão dos acessórios mas fica aí o meu fashion frame pra vocês beleza espero que tenham gostado do vídeo de hoje a gente se vê na próxima tchau tchau pessoal